Faço as vontades Por tantas modas que eu segui mas nunca mudei Fui sempre amado mas bem pouco aproveitei E só com o tempo, muito tempo é que aprendi O bom filho que eu já sei ser Só soube que a minha mãe insistiu até eu saber E se eu procuro amor, dinheiro dá para depois escolher Vem que eu vou correr tão bem Contigo eu vou aprender Só tens de ter para chover e ficar para ver Faço as vontades para agradar ao meu amor Nem todas faço, faço as que não são favor Com expectativas não trabalho mais Poupa menos dor Peço ao meu peito para escutar com atenção Se não der jeito não faz mal vou lá com a mão Fechamos mas ficamos juntos para a lição O bom filho que eu já sei ser Só soube que a minha mãe insistiu até eu saber E se eu procuro amor, primeiro dá para depois escolher Acabou por correr tão bem Com o time eu vou aprender Só tens de ter para chover e ficar para ver Que às vezes dificulta Eu sempre soube também Mas vale dizer agora É para poupar o teu desdém Eu nunca ouço não importa quem E só a minha que é maneira certa Até quando eu perder a posição Amor, eu sou assim Só faço as coisas partir de mim Gostava de não ter perdido tempo Agora já percebo que é gostar Oh mãe, se eu sou fim não quer mais ver E eu sem perceber Teimai, insisti no meu bom viver Quem tem o meu feitiço Não faz por mal mas não quer saber Estava tudo a correr tão bem Com o tempo eu ia ceder E eu só ficar por ver